E olha só, a Polícia Federal de Jales concedeu hoje à tarde uma entrevista coletiva para falar sobre a Operação Corrente do Bem que prendeu três ex-funcionários do Hospital de Câncer da cidade por suspeita de desvios de recursos. O ex-diretor administrativo do Hospital de Câncer de Jales e outros dois ex-funcionários da administração foram presos hoje de manhã em Barretos, Jales e Campinas. A Polícia Federal apurou em um mês de investigação que esses suspeitos desviaram 700 mil reais em pagamentos de despesas próprias em supermercados, lojas de pneus, oficinas mecânicas, hotéis, restaurantes e até mesmo em transporte de passageiros e cargas perigosas. De acordo com a polícia, desde o começo o Hospital de Barretos colaborou com as investigações em auditorias internas e cedendo documentos. Durante toda a manhã em Jales foram apreendidos cinco veículos e cinco mil reais em dinheiro. Os presos vão responder por associação criminosa e estelionato. E é bom lembrar que o hospital existe há três anos e há quatro meses quase fechou as portas por falta de verba. Nós entramos em contato com o Hospital de Câncer de Barretos que informou estar colaborando com a Polícia Federal para esclarecimento dos fatos.